Menininha do meu coração Eu só quero você a três palmos do chão Menininha, não cresça mais não Fique pequenininha na minha canção Senhorinha levada Batendo palminha Fingindo assustada Do bicho papão Menininha, que graça é você Uma coisinha assim Começando a viver Fique assim, meu amor Sem crescer Porque o mundo é ruim É ruim E você vai sofrer De repente Uma desilusão Porque a vida somente é seu bicho papão Fique assim, fique assim, sempre assim E se lembre de mim Pelas coisas que eu dei E também não se esqueça de mim Quando você souber Enfim de tudo o que eu Amém E você vai sofrer Como as pessoas que você estão E você vai sofrer Amém E você vai sofrer E você vai sofrer Amém.